E aí minha galera linda, beleza? Eu sou o Neisinho Andrade e esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal. E você que tá chegando agora, que é super novinho no canal, já não perca tempo, já se inscreva no canal, já chega aí arrochando no like, deixa aquele like super poderoso, abençoado pra fortalecer, né? Me segue também lá no Instagram, esse que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês lá fazerem um confere, beleza? Eu estou aqui hoje na casa da minha irmãção aqui, ó, fazendo um vídeo diferente, hoje a gente vai tá aqui, né? Fazendo abatimento das codornas. É isso mesmo, vai eliminar as codornas aqui hoje, aí eu tô aqui presente também pra fazer esse registro pra vocês aqui, beleza? Então eu, minha mãe, né? O nosso amigo aqui também, vem com a gente hoje, né? E vou tá mostrando tudo aqui pra vocês um pouquinho também, passo a passo, beleza? Então vamos lá, vem comigo nesse vídeo. Olha aí, pessoal, a espaçonave tá aqui fora, ó, e o sol hoje tá super quente. Ah, deixei um pouco o vídeo ali aberto porque já tá, quando o Fante foi embora, não tá fervendo, né? Que a temperatura hoje tá máxima aqui, viu? E aqui tá o tubarão aqui estacionado também aqui, ó. Pegou uma estrada de terra também, olha aí. Nosso tubarão aqui também tá acorado. Juntou os dois, a espaçonave e o tubarão. Olha aí, Lurdinha tá aqui, ó, toda bonitona. Ela fez um passeio. Eu vou passear hoje. Ela, gente, não queria vir não. Ficou nervosa, não queria sair de casa, mas ela veio. Aqui. Rianta aqui, ó, no vício, só jogando aqui no celular, não sai pra nada. Olha aí, ó. Da Ian. Olha aí, ó, como ela tá viciada no celular. Olha aqui, pessoal, tá aqui as codornas aqui. Essas daqui, ela vai ser eliminada. Aí, se passa um tempo, tem que trocar, né? Bastante aqui, né? Aí fica esse vazio no meio pra pôr a comida ali. Olha aí. Olha aí, a menina já pegou mais um aqui, ó. A codorna. Olha a carinha da codorna. A menina hoje tá trabalhando hoje na culinária. Na parte culinária aqui na cadastra. Na culinária. Quando eu dou um café com açúcar lá em casa, eu boto um... É suco, fala. É suco, fala. Ah, adotante não, nem... Mas o Léo é craque no filme, né, Lina? Você viu o filme que ele fez? Olha aí, a Selma. Tá fazendo aqui um suco. Suco de que, Selma? Suco de cupuaçu. Suco de cupuaçu. Aí também tem beiju aqui, ó. Tem beiju, tem rosca de milho. É. Brosinha de milho. E tem bolacha recheada com requeijão. Olha aí. Hoje... É, tá vendo o banquete que tá aqui hoje? E aqui tá o mestre aqui, ó. Fazendo a boquinha. Mãe, quer vir sentar aqui na cozinha? Quer comer alguma coisa? Quer comer uma bolachinha? Não quer não? Só o suco? Não. Só o suco? Que burro. Quer ficar aí mesmo? É. Tá. Não quer comer a bolachinha, não? Não quer comer. Não. É. A vizinha aqui já me cobrou, não sei quantas vezes. Tá, pra descodoro. Olha aí, pessoal. Fazendo esse procedimento, né? Fiveram essa água, esse balde, né? De água e aqui tá aqui as codonas que eu já põe na água quente pra retirar a pena, né? Aí, rapidinho já sai. Depois que põe na água quente. Vamos aguardar. Agora daqui a pouco já tá tudo peladinho aqui. Tá tudo peladinho, daqui a pouco. Não vai demorar não. Aqui uns minutos, não? Tem uma hora lá em casa sentada tomando café. É, é. É bom não empurrar muita coisa não, porque ela tá longe do buraco dela e já... Tá estranhar. Não, mas aqui tem também. Tá ali, ó. Tá ali pertinho, ali, ó. Lá ela sai procurando o buraco, lá ela achar o buraco, pô, daí fica tranquila. Levantou cinco horas? Dormi no outro pouco. Ai, que bom, viu? Acorda cedo. É. Sim, levantou, foi no mar, mas foi no mar. Essa noite eu fui dormir cedo também, não era nem 11 horas. Mas grita não deu muito lá antes de dia? 11 dias. Hein? Mas não deu uns gritos na dona lá, não? Ele não tenta ver ela pra abrir a boca, ele nunca viu uma coisa daquela. Ele só vai levar na sua cara, rapaz. Você ajeita, rapaz. Você vai ficar pior do que ela. Ele tá no branco, porque ela tá de uma vaga da roupa. Deixa eu ver o que eu tô comando ali. Eu digo que sim, você vai ficar pior do que ela. Pior do que ela, porque eu desculparei. Você vai ser, vai ser pelos dois. Uhum. Falei pra ele. Ele vai ser pelos dois. Então, eu tô aqui, pessoal, comendo amendoim. Tem esse amendoim sem casca. Tem esse amendoim aqui, ó. E esses verdinhos. Esse verdinho aqui bem crocrante. Bem gostoso também esse amendoim aqui. Olha aqui, pessoal. Já tá aqui tudo peladinho aqui. Hoje já limpou, né? Cortou aqui, ó. Aqui é só temperar pra fazer o tira-gosto. Olha só aqui dentro também. Tinha coração e as moelinhas aqui nesse vasinho, né? Essa tá aqui do lado também. Tá tudo pronto aqui já. Aqui é um vinho, né? Da codorna. Aqui temos um pé de abacate. Olha. Tá no vaso ainda, né? Olha só que tá a raiz dele aqui dentro do vaso. Seja, vai ser só pra enfim. É. É só pra decoração, né? Até plantar aí, vai demorar. Vai usar aqui mesmo, olha. Mas tá bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá, lá, lá... Deixa a chuva cair Pra molhar a estrada Deixa o sol se abrir Pra iluminar o dia E seca a terra molhada São mensagens, são pedidos De um jovem esquecido Nessa estrada São mensagens, são pedidos De um jovem esquecido Nessa estrada Deixa eu tocar seu corpo Recariciar seu rosto De um cheio de beijos E o vento sobra seus cabelos Refletir no espelho A luz dos olhos seus São mensagens, são pedidos De um jovem esquecido Nessa estrada São mensagens, são pedidos De um jovem esquecido Nessa estrada Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... E aí, minha galera linda Beleza? Estou aqui finalizando Esse vídeo com vocês Feito com muito carinho, tá? Hoje foi um dia maravilhoso Como vocês viram aí no vídeo, né? A gente fez um passeio Fui até a casa da Selma Visitar ela E também A minha irmã foi lá fazer Abater as caldornas, né? Coisa séria, viu? Pois é, e você que é super novo Novinho no canal E ainda não é inscrito Já não perca tempo Já se inscreva no canal Já chega aí arrochando no like Aquele like super poderoso E abençoado pra fortalecer Me segue também Lá no Instagram Esse que eu estou deixando Aqui embaixo Pra você ir lá fazer um confere, beleza? E é isso aí Esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigado por assistir Até o final, tá? Vim aqui dar comida Os passarinhos aqui hoje, né? Então, tá tudo tranquilo por aqui Tudo beleza, certo? Muito obrigado Mais uma vez Por assistir até o final do vídeo Tá? E sempre deixando aqueles comentários Maravilhosos Um abraço pra todos os inscritos Que estão chegando aí no canal Que sejam bem-vindos Sejam abraçados de coração, beleza? Até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui E Deus abençoe todos E eu fui